Trabalhar bem essa bola, tem que dar até choque A bola tem que dar até choque A bola tem que dar até choque É isso, né? É verdade É verdade Tem que tocar a bola também O que aconteceu aí agora E o árbitro vai lá O bandeira marcou, tem o que? Tem que correr pro fundo, né? A bandeira Tá marcado a pênalti Tá marcado a pênalti Diago Gonçalves na batida na marca dos 34 minutos Trinta e quatro Diago vai cobrar a penalidade máxima O que é a pênalti? Para diminuir a equipe do Fibarão vai tentar O que o Jardim vai tentar a defesa Diago Gonçalves na bola Outro armamento no árbitro Foi para a bola tem pau Gol É do final do final do final do futebol Dinano Gonçalves Espelou bola no Batansal Toda no jogo Nosso lado A bola no celular Vai replay? Não, né? Não, né? Vai replay do lance? Não, né? Não. Não. Para mim não interessa assim. O jogo tem a perfeita de Ringo. A bola vai escampar em jogada de aqui e lá para o Madesqueiro. O jogo vai mudar para o Madesqueiro. O jogo vai mudar para o Madesqueiro de volta e com o Madesqueiro. E no lado esquerdo, a minha vai criticar no Vakipap. Flica lá no Vakipap e manda o seu recado. A bola vai ter que ser uma música. É um placê, meu amigo. E você, o Madesqueiro é um escapame batido. A bola chega no Madesqueiro de volta, o Madesqueiro de volta e o Madesqueiro. Ele saiu da tacaria. Volta aqui com ele aqui, dominou o peito presa aberta para a boca de Londres, a garota fora! Cabeçou para fora o zagueiro, cabeçou para fora o zagueiro vindo hoje, pegou na bola de um clube do quadro, o zagueiro está onde, meu tio? Abre zagueiro! O colchão é da Rádio Novo! O colchão é da Rádio Novo! Ele tem o primeiro e o outro tem que jogar! Ele tem o balanço, o corpo ganhou! E de novo, agora ele fez tudo! Vai para a área! Vamos lá! 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 O Espinosa tem embarcado o gol! A bola só para trás! Que não tenha um descanso! Espresso é para o Lucas! O Lucas contempla! O Lucas já deixou para o Roderick! O Atleic! O Atleic vale o Isto! O Alisson está sozinho esperando a bola! E ele não importou essa para o Anderson! O Anderson ficou olhando aqui a Atlético! Uma tira de primeira! A bola tocada em Campos! O Atleic! O Atleic! o Alisson vem com a mancina, o Alisson vem com a mancina, mancina para lá o Igor Alisson vem com a mancina, mancina vai lá no esquerdo ele não conseguiu, ele vem com o nível, ele não volta no fogo, o fogo agora por lá o seu saído acaba o dinheiro, tomando aqui, o Edinho preparou o meu para o Enfim, o time para o Enfim, o time para o Enfim, ele vem com o som lá com o Edson, chega tirando o Picolé, chega no topo, ele entra a saga, tirando o perigo o David, e corre aí gesta lá, te abre o jogo, aonde? Olha o Juventus virando pra cima do Vivera, 2 a 1, 2 a 1 com a cara aqui dentro do Marão, a bola tocada com o Thiago Luntado e chegou na linha do fundo, calando o Marco Braggio na sede, a bola lá na caralho, remete pra fora, foi de ataque pra ele, ele já virou, empregada de música no Alisson, vem na conversa, vai no Alisson, sentada, a falta do Alisson. Quilinhão, valeu, empregada de música, viva em você, viva em mim, superLF, 3 pop de logística, o primeiro acelerador para o selo passar ao 7 de cento em 1, eu sou te atendive, superLF, 2m, superLF, 3m, 1, 4m, 3m, 4m, 3m, 4m, 3m, 4m, 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 3m, 4m, 5m, 4m, 5m, 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 7m, 5m, 6m, 6m, 5m, 5m, 6m, 7m, 8m, 7m, 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 6m, 8m, 7m, 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 8m, 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 7m, 8m, 9m, 8m, 9m, 8m, 8m, no Tubarão o Thiago na barra que é nos 42 minutos 42 eu me contei Thiago Gonçalves e agora o Thiago o Thiago foi pra dele e comemora porque sabe que é igual que a galera do Tubarão gosta agora dois para o Tubarão 5, 2, 20 e no placar o Jogodão vai lá Jonathan manda pro meio pra começar tudo de novo eu vou garantir tá lá no placar do 25 do Tubarão 2 planta novo o Thiago Gonçalves oi 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 Eu sempre digo que agora tudo é cego, mas tem uma necessidade sempre, respeitar o aniversário, e aí você se acomoda. Olha lá, todos que estão se acomodando, e na caralhinha agora saem, chegam, passam, e eu te amo, 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 e eu te amo. E eu te amo, e eu te amo.